DLC Divulgações, divulgue seu trabalho com Jair Júnior, a paixão do Brasil Pelo nome que chamou de amor, a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vingou Apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vingou E apesar de não te incomover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos